Convido a igreja a abrir vossas bíblias em Provérbios capítulo 1, versículo 7, Provérbios 9 e 10, Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. Abra também, por favor, em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Muito obrigado. Provérbios capítulo 1, versículo de número 7, diz assim. O temor do Senhor é o princípio da ciência, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Eu tenho conversado um pouco com algumas pessoas da igreja, tenho conversado dentro de casa, e a gente começa a ouvir algumas coisas, a saber de outras, e a gente começa a analisar o nosso próprio comportamento. A gente começa a fazer um exame introspectivo. A gente começa a olhar de fora para dentro. A gente começa a colocar um espelho diante de nós e falar assim. Senhor, a tua palavra dite que eu tenho que não ter do que me vergonhar. Que a minha caminhada tem que ser uma caminhada idônea. A minha caminhada tem que ser uma caminhada íntegra, correta, diante da presença dos que estão dentro, mas também dos que estão fora. Mas, Senhor, olhando para mim e conhecendo os meus feitos, os meus caminhos, Senhor, eu tenho falhado, eu tenho errado. Eu tenho, muitas vezes, andado em caminhos que não te agradam. Eu tenho falado aquilo que não te agrada. Eu tenho feito aquilo que não te agrada. Mas por que que eu tenho caminhado esses caminhos? E eu tenho andado por esses lugares? E aí o Espírito Santo falou comigo hoje e falou, meu filho, porque na verdade o que te falta é sabedoria. Mas faltar sabedoria não é um problema. Qualquer palavra de Deus, dia, no enteado capítulo 1, no versículo 5, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que é da deliberadamente, de graça, e não lhe imputa, não lhe joga na face. Então, não ter sabedoria é fácil. Eu cobro o meu joelho e reconheço a Deus a minha em significância e falo com Ele, Senhor, eu não quero mais andar errante, eu não quero mais andar falhento, eu preciso ter sabedoria. Essa é a parte fácil. Qual é a parte difícil? A parte difícil é que a palavra me afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu não tenho sabedoria porque eu não tenho temido a Deus como eu devia. Porque se eu tivesse temido a Deus como eu devia, a sabedoria seria temida. A sabedoria moraria dentro de mim. Porque quando as situações se colocam diante de mim, e eu tenho que fazer uma escolha, e a escolha que eu faço é errada, não é somente porque eu não tenho sabedoria. É porque eu não tenho temido como eu devia temer. Eu não tenho andado como eu devia andar. E daí a gente começa a analisar um pouco a palavra de Deus e entenderam o que é sabedoria. E aí eu estava pensando, eu falei assim, eu vou até brincar. Eu sou mais inteligente que meu amigo Hamilton. Eu sou mais inteligente que a minha esposa Jéssica. Porque a vida me deu a oportunidade de estudar um pouco mais que eles. Mas quando se trata de sabedoria, eles são extremamente mais sábios do que eu. Quando o momento está adverso, a situação é difícil, e eu preciso escolher para onde ir. Muitas das vezes eu não sei. A palavra da sabedoria vem dela. Vem dele. Vem dos meus amigos. Porque sabedoria e inteligência é muito diferente. Porque sabedoria significa muito mais do que ter conhecimento. sabedoria é uma atitude que afeta todos os aspectos da vida. Inteligência ela serve para pequenas coisas. Ela vai te levar a lugares finicos. Ela vai te proporcionar ou te propiciar alguns bens. Mas ela também vai lhe trazer muitos mais. porque quando um homem confia na sua inteligência, certamente ele vai escolher caminhos errados. Porque a palavra do Senhor vem dizendo que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas no final dele é morte. Sabe por quê? Porque ele escolheu pela inteligência e não pela sabedoria. Porque a inteligência ela nasce com você, mas a sabedoria você busca do ato. É por isso que a gente vê na igreja doutores se renderam em doutos. Aleluia! É por isso que você vê na igreja pessoas que falam falam errado mas que tem muito mais intimidade do que eu e você com Deus. Meu Deus! Porque quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, a gente se acha um pouquinho demais. A gente às vezes acha que é melhor do que o outro. A gente acha que está num patamar de privilégio. Aí Deus fala meu filho, a sua inteligência para mim é como um prato de imundice. É a palavra que diz. A palavra do Senhor fala que é a sabedoria do homem. Pelo homem, para Deus, é como um prato de imundice. E a gente pensando que é alguma coisa. Mas eu aprendo que quando o homem pensa que é, quando o homem pensa que tem, quando o homem pensa que pode, aí Deus abate ele. Porque a palavra do Senhor fala que a soberba precede a ruína. Já viu quantos homens de Deus caem e você fala não é o Deus. Aquele homem pregava tanto. Deus usava tanto aquele homem na cura. Deus usava tanto aquele homem nos mistérios, nos milagres. Deus usava tanto aquela mulher. E por que que ela caiu? Porque ela se enfiou naquilo que ela pensava que era. e Moisés virou pra Deus e falou assim, pai, o que eu vou falar? O que eu vou dizer pra faraó? que as palavras que vão sair não vêm de você, vêm de mim. Diga pra faraó que o eu sou. Digo. Então, algumas das vezes que a gente fala eu sou, eu faço, eu aconteço. Deus olha lá no céu e fala, quer tomar o meu lugar? Quer roubar a minha glória? Quer entrar num lugar que não é dele? Porque tu não pode nada. Sente de mim. Sente de mim. Tudo vem de Deus. Tudo volta pra Deus. Agora é fácil falar. Deus está querendo quem viva. Eu tenho corrido no microfone. Eu tenho corrido de pregações. Está ali meu filho que não me deixa mentir. Com a misericórdia Deus tem nos convidado. E eu tenho que falar pô, garoto, vou não. Cuidado. Desculpa. Infelizmente, eu faltei até alguns que falaram, vai, eu vou, mas não fui. porque eu falei outra vez aqui que essa palavra eu não tenho dicionário. Eu inventei essa palavra pra mim. Mas eu falei, Senhor, eu não quero ser pregador. Eu quero ser vivedor. eu preciso viver a tua palavra. Porque a gente ouve a palavra, a gente conhece a palavra, a gente estuda a palavra, a gente prega a palavra, mas não vive a palavra. Continua com a mesma vida, com a mesma história, com o mesmo comportamento. Meu Deus, aleluia. continuamos pegando o microfone e muitas das vezes fazendo dele uma arma contra o nosso irmão. Muitas das vezes usamos a oportunidade que Deus nos dá pra edificar vidas, pra ficar desabafando aqui. Falando aquilo que não edifica, falando aquilo que não transforma, falando palavra que não levanta. E eu estava estudando a palavra de Ageu, capítulo 2, versículo 9, agora na última casa, não é que a primeira ontem, e uma coisa que me chamou a atenção foi quando a palavra diz que Deus levantou o profeta Ageu, pra que através da palavra que saísse da boca dele, o povo fosse motivado a edificar a casa. Aleluia. Glória a Deus. A palavra que sai da minha boca, se ela não te motiva a mudar, se ela não te motiva a fazer diferente, se ela não te motiva a fazer diferença, ela não foi palavra de Deus. Meu Deus. Se eu pregar um outro evangelho que não seja esse evangelho, a vida fala seja considerado anáquima, seja considerado maldito. Glória. 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 E eu entendo que a sabedoria de Deus consiste em cumprir os mandamentos e os ensinamentos de Deus. A sabedoria de Deus nos ensina que é melhor dar do que receber. A sabedoria de Deus nos ensina que é plantando que se colhe. no mundo existe uma fala que diz assim o mal que eu não quero para mim eu não faço por outro. Aí eu acho lindo que Jesus pegou e a fala de Jesus é diferente. Em Mateus capítulo 7 versículo 12 está escrito portanto tudo o que vós quereis que os homens vos façam fazê-lo também vós porque esta é a lei dos profetas. O mundo fala o mal que você não quer para você não faça para o outro. Jesus fala o bem que você quer que vos façam faça também. Porque não fazer o mal de repente não é nem tão difícil. O difícil é eu fazer o bem. O difícil é eu ter a oportunidade e a possibilidade de não fazer. Queremos ser amados mas estamos amando? Reclamamos que entramos pelas portas e não recebemos um abraço. Estamos abraçando? Reclamamos que ninguém ouve os nossos problemas. O gabinete está aqui segunda-feira o pastor sai onze sai meia-noite e ele está fazendo o que? O que? ouvindo vitória no gabinete? Alguém dá o gabinete para dizer pastor fui abençoado eu vim aqui pastor porque Deus tocou no meu coração para ofertar porque é mentira gabinete é lugar de problema é lugar de dificuldade é lugar de terríveis coisas aleluia mas quando alguém te liga para te contar um problema e você olha assim e fala é aquela pessoa tripulada vou atender não sabe por que? porque é bom ser ouvido mas será que eu estou emprestando meu ouvido para ouvir também? aleluia fofoca todo mundo ouve disse me disse todo mundo ouve fala Deus você está sabendo? opa hã? quer? é na hora mas preciso de ajuda pô varão está ruim para todos está ruim para mim também está difícil e Deus está lá de cima olhando não tem sabedoria porque se estivesse plantando certamente no tempo certo colheria a semente quando é almoçada no lugar certo querido a Bíblia fala que Deus devolve 100 por 1 tem noção do que é isso? eu estava falando hoje com a minha esposa tem noção do que é isso? qual é o banco? qual é a aplicação que te devolve 100 vezes mais? aí você pode falar assim nossa mas eu estou ofertando há tanto tempo eu estou dizimando há tanto tempo e eu nunca recebi 100 vezes mais vamos vamos fazer aqui trazer aqui uma reflexão você gastava quanto com cigarro? você gastava quanto com bebida? com cocaína você gastava quanto? na constituição eu te levando há quanto? e hoje você não está gastando nada com isso porque a unção de Deus te libertou então você está recebendo muito mais do que 100 por 1 fora que quando você fazia tudo isso e eu fazia tudo isso nós não tínhamos honra e hoje a honra está restituída o que tem eu feito com a sabedoria que Deus tem me dado eu tenho sido diligente ou eu tenho sido imprudente segunda rede não precisa abrir para ganhar tempo segunda rede capítulo 3 a partir do versículo 21 fala assim e levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho eis que estava morto mas atentando pela manhã para ele eis que não era o filho que eu havia tido então disse a outra mulher não mas o vivo é meu filho e teu filho morto porém esta disse não por certo o morto é teu filho e meu filho vivo assim falaram perante o rei então disse o rei esta diz este que vive é meu filho e teu filho morto e esta outra vez diz não por certo o morto é teu filho e meu filho o vivo disse mais o rei trazei-me uma espada e trouxeram uma espada diante do rei e disse o rei dividi em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei porque o seu coração se interneceu por seu filho e disse ah senhor meu dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum mateis porém a outro dizia nem teu nem meu seja divide-o antes então respondeu o rei e disse dai a esta ao menino vivo e de maneira nenhuma o mateis porque esta é sua mãe e todo Israel ouviu a sentença que deram o rei e temeu ao rei porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça glória a Deus aleluia nós estamos pensando que nós vamos sentar diante do anjo da igreja quem me conhece sabe eu gosto sempre de frisar isso não estou rasgando seda com o pastor estou falando sobre a palavra de Deus mas nós pensamos que vamos sentar diante dele vamos contar uma história triste e o pastor será facilmente enganado nós estamos esquecendo que ainda existe um Deus que revela porque a palavra do Senhor vem dizendo em Amós se não me falha a memória em capítulo 3 que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os teus servos profetas a gente acha que vai chegar chorando e que o profeta vai se comover com as nossas lágrimas de crocodilo a gente acha que vai conseguir inverter a situação dentro da nossa sabedoria dentro da nossa malícia mas só que a palavra do Senhor vem nos dizendo vem nos afirmando e vem nos mostrando que Deus dá estratégia aos seus profetas para saber o que é verdade e o que é mentira a sabedoria não nos deixa calar quando a sabedoria vem de Deus Deus ele abre os nossos olhos e não nos deixa ser mais bocos porque muitas pessoas tem utilizado o evangelho para se dar bem mas quando o Espírito Santo está no lugar quando o Espírito Santo rege o lugar quando o Espírito Santo é o principal no lugar quando você pensa que vinha com o pubá irmão já estavam voltando com a rua há muito tempo então preste atenção no que eu estou dizendo é tempo de descer é tempo de reconhecer é tempo de se concentrar a palavra do Senhor vem falando em Daniel capítulo 5 que o rei Belsazar agora ele resolve fazer um banquete ele resolve pegar os utensílios que o seu pai havia guardado que eram utensílios do tempo utensílios consagrados utensílios que estavam com a unção de Deus e agora ele resolve tocar os utensílios de qualquer forma e eu tenho visto Deus falar algo aqui que tem me causado temor e tremor eu tenho conversado muito sobre isso eu tenho visto Deus alertar aqui nesta igreja nesta casa neste salgão que estamos tomando santa ceia com as mãos sujas de sangue com os pés manchados de lama com as feixes sujas e Deus tem usado os seus servos dos profetas que tem gente tocando no cálice em pecado e parece que é falácia estamos pensando o que Deus não vai fazer estamos acreditando que Deus não mata mais estamos acreditando que Deus não fere mais estamos acreditando que Deus é Deus bonzinho que só abre porta dá chave de casa chave de carro e não compra mais nada é essa verdade que estamos acreditando aleluia mas a Bíblia vai lhe dizer que uma mão aparece escrevendo na parede e o rei manda chamar os sábios os magos para que eles pudessem interpretar aquilo e no versículo 8 de Daniel capítulo 5 vem dizendo que aqueles magos olharam e não entenderam nada no versículo 8 vem dizendo que eles eram os sábios do rei e não entenderam nada sabe por que? porque quando a nossa sabedoria é humana a gente nunca vai entender as coisas de Deus sabedoria humana nunca vai entender porque Deus tira um homem lá do mundo um traficante um assaltante um sequestrador um viciado dá um banho na sua glória e coloca aqui diante da igreja pregando o evangelho ninguém entende isso e nem entende como Deus tira as pessoas lá do chato de louco lá do monturo e coloca sentado com os príncipes a sabedoria do homem não entende a sabedoria do homem quer entender como é que Deus muda a história não somente a vida porque eu falo que mudar a vida é normal eu sou pobre se entrar um milionário ali que me deram um milhão de reais ele mudou a minha vida mas a minha história não tem o poder de mudar história só quem muda é Deus história só quem transforma é Deus é Deus quem pega o desacreditado e coloca você criou pessoas e aí a palavra de Deus vai transcorrendo eu acho interessante que no versículo 11 de Daniel capítulo 5 vem dizendo que Daniel ele era o chefe desses magos desses adivinhadores perceba bem tentaram com quem tinha sabedoria humana não conseguiram tiveram que se render para quem tinha sabedoria divina a esposa do rei falou chama Daniel que ele certamente revelará tudo isso porque Daniel diz a palavra que tinha um espírito excelente e aí quando você vai vendo o mar vem dizendo que esse espírito excelente era o espírito de sabedoria olha que coisa quando somos sábios significa que nós temos um espírito excelente da parte de Deus sobre a nossa vida nós não temos um espírito bom muito bom nós temos um espírito excelente e a gente fica aí correndo atrás do rabo buscando se render a um se render a outro fazer pacto com o mundo para ver se chega em algum lugar se Deus está dizendo ei não precisa fazer pacto com ninguém faça pacto comigo seja fiel a mim pague o seu preço porque eu derramo o espírito excelente e os grandes terão de ser regal a você aleluia e o que a gente chama muito atenção é que no versículo 17 fala assim então eu vou ler 16 eu porém tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas agora se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço e no reino serás o terceiro dominador olha o que Daniel respondeu ao reino então respondeu Daniel e disse na presença do reino as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação profeta que não se corrompia profeta que não escolhia para quem mandava o recado profeta que não escolhia quem exortava hoje estamos vivendo o tempo de profeta de teia de gelo que quer entregar o meu pecado porque eu sou pequeno mas o pecado o grande não tem colar conseguem me exortar porque não tem nada a perder mas o grande não entrega profetas de baral estamos vivendo um tempo terrível e a bíblia fala que quando cessasse as profecias o negócio ficaria ruim o pecado o pecado se multiplicaria e nós estamos vendo isso mas eu louvo a Deus porque aqui ainda tem profeta eu louvo a Deus porque aqui ainda existe quem não se corrompa eu falo porque eu conheço eu convivo eu vivo junto eu já vi muita gente eu vou denunciar que porque tinha um dízimo muito alto achou que o pastor ia passar por cima e hoje não congrega aqui porque não recebeu o carinho que queria porque às vezes a gente pensa e peca porque pensa errado fulano de tal tem privilégio porque é ninguém é no máximo o que acontece é que nós podemos estar porque é o único que é Deus a nossa honra e a nossa exaltação é momentânea mas ele é a própria honra ele é a própria exaltação Daniel não aceita por mais uma vez ele não aceita ele já tinha negado lá atrás ele era meu filho e agora ele já é idoso significa que o tempo passou mas a comunhão permaneceu significa que o tempo passou mas ainda continuava reto na presença de Deus aleluia aleluia qualquer agrado já muda a sua opinião aleluia qualquer agrado já muda o que você pensa pra mim você fala que é pecado pra ele você fala Deus sabe Deus entende a tua dificuldade Deus entende a tua fraqueza Deus entende que você não consegue ficar de perto Deus entende que você não consegue Deus sabe porque Deus é Deus entende Deus sabe mas é a trombeta tocar e eu e você tivermos falha do cru a gente vai vir aqui e aí a palavra do Senhor vem dizendo que Daniel conta pra aquele rei o que aconteceu com seu pai que quando seu pai andou em sabedoria na presença de Deus ele ganhou todas as guerras a Bíblia fala que as guerras que ele quis ganhar Deus fez ele ganhar a Bíblia fala que quem ele queria matar Deus deixou de matar a Bíblia fala que ele não lutava Deus apoiava era a guerra Deus apoiava mas a Bíblia fala que o seu coração se encheu de soberba e aí quando o coração dele se encheu de soberba diz a Bíblia que ele morreu que Deus permitiu que ele morresse porque todas as vezes que a gente pensa que as coisas acontecem porque nós fazemos alguma coisa Deus nos deixa sozinhos já viu? tem gente que louva que é uma maravilha a unção dessa é a glória se ela devolver a glória ou se ele devolver a glória pra Deus vitória mas louva muito tomou a glória pra si já era e quem pensou um dia que Tales Roberto cairia no esquecimento devido a proporção que Deus levou àquele homem mas eu estava pensando porque eu vi ontem sobre isso não há ninguém tão grande que seja maior do que Deus não há ninguém tão grande que seja maior do que Deus aleluia e qualquer um que tenta roubar a glória de Deus faz isso você ouviu o tempo inteiro qualquer lugar que você ia era esse era programa secular era programa evangelho seja o programa que fosse ela estava na mídia ela estava na ponte tem muitos que pregam e que somem por causa disso tem muitos que cantam e que somem por causa disso porque a glória só pertence a ele então todas as vezes que a mosquinha azul tentar pulsar a tua vida eu não sou mas se eu estou é por causa dele eu não sou mas se eu estou é por ele eu não sou mas se eu estou a glória é dele a honra é dele o avô é dele e Daniel sabia disso Daniel sabia disso e a bíblia fala que Daniel revela o que estava escrito no versículo 25 Daniel revela e fala esta pois é a escritura que escreveu Mene Mene Tekel Parcim esta é a interpretação daquilo Mene contou Deus o teu reino e o acabou Tekel pesado foste na balança e foste achado em falta Pérez dividido foi o teu reino e deu-se aos meros e aos persas então mandou o meu Sazar que vestisse em Daniel de Púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino escuta isso naquela mesma noite na mesma noite que o profeta revelou o pecado na mesma noite que Deus honrou o profeta o rei morre e a Bíblia diz que depois que o rei morre no capítulo 6 no versículo 3 Daniel agora era colocado como um dos príncipes onde os demais tinham que segui-lo onde os demais tinham que tomar bênção para ele onde os demais antes de fazer qualquer coisa tinham que perguntar para ele se podia se estava certo se era aquilo ali mesmo e aí diz a Bíblia eu não vou entrar nisso que a inveja entra no coração daqueles homens e aqueles homens começam a arrumar intento contra Daniel mas a Bíblia fala que não conseguiam achar porque Daniel era fiel perfeito e tinha sabedoria excelente podem até tentar os derrubar podem até tentar os atingir podem até tentar acabar com o nosso ministério com a nossa vida podem até tentar mas ter sabedoria excelente eles tiver sobre mim sobre você eles só vão tentar mas não vão conseguir eles só vão tentar mas não vão te alcançar porque a palavra de Deus diz que por sete caminhos te perseguem por um só Deus te guarda que nessa noite ao invés de buscarmos o ouro ao invés de buscarmos a prata ao invés de buscarmos o carro a casa não que isso seja errado mas que nós venhamos buscar primeiro a sabedoria aleluia porque Salomão só foi quem foi porque quando Deus fez a proposta pra ele pode pedir pode pedir se eu não me engano primeira crônica nos capítulos 9 pode pedir pede Salomão o que queres que eu te faça pede o que quiseres que eu te dê que o que você pedir eu te dou Salomão falou pai eu sei que eu posso pedir qualquer coisa na sala eu sei que eu posso pedir o que eu quiser nessa hora o reino que eu quiser eu posso pedir porque se o senhor mandou o senhor cumpre mas pai tem algo mais importante tem algo mais importante do que eu só tem algo mais importante do que só os meus desejos as minhas vontades Deus é filho é o que você quer meu filho eu quero sabedoria sabedoria pra que? pra ganhar dinheiro? não pai sabedoria pra ser melhor que teu irmão? não pai sabedoria pra pregar mais que todo mundo? pra cantar mais? pra ser mais usado? não, não, não o que você quer? pai eu quero sabedoria pra que é outro povo pra que eu faça aquilo que é reto aos teus olhos pra que quando o senhor olha de cima pra baixo o senhor veja que eu estou fazendo aquilo que lhe agrada e eu estou fazendo pro senhor aí Deus olhou pra sala boa e falou meu filho tu podia ter me pedido qualquer coisa ela quer saber que você ia pedir isso mas por que tu não me pediste casa, carro, ouro, prata, brota mas tu me pediste sabedoria pra guiar o teu povo olha você será o homem mais rico mais sábio e mais importante só porque você pediu pra cuidar do meu povo eu vou te dar uma sabedoria e eu vou te dar muito mais então querido comece a pedir algo que não seja só pra você comece a pedir algo pensando no povo de Deus comece a fazer algo pensando no povo de Deus comece a olhar o povo de Deus olhe pro Jerusalém clame pro Jerusalém e você vai ver o que vai acontecer com a sua vida olha por mim que careço das suas orações pra que eu não caia pra que eu não erre mais do que eu já erro que você vai ver que Deus vai te abençoar porque tu vai estar mantendo alguém de pé eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus